Música Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está começando agora mais um programa Conversa com o Reitor. E hoje vamos falar sobre o Seminário de Integração de Servidores e sobre as aulas inaugurais da Universidade Federal de Uberlândia. E aqui ao meu lado, o Reitor em Exercício, Darison Alves de Andrade. Seja muito bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Esse Seminário de Integração de Servidores, qual o objetivo dele? Bom, é receber e apresentar a instituição ao servidor. A nossa instituição é uma instituição grande, mais de 4 mil servidores, praticamente 2 mil professores, 1.750 para ser mais exato. Então é uma instituição grande, complexa. E num primeiro momento, quando esses servidores primeiro chegam para assinar o seu termo de posse, para tomar a sua posse, nós temos procurado recebê-los, não em uma sessão solene, mas em uma reunião, numa sala de reuniões, onde temos uma conversa preliminar de boas-vindas. A partir daí, eles são encaminhados, pelo pessoal da nossa Pró-Reitoria de Recursos Humanos, aos seus setores, onde foram alocados. São recebidos também nos setores, diversos setores. E posteriormente, com o acúmulo, porque nós temos reiteradas sessões de posse. Às vezes, sete servidores, às vezes, 20 servidores, professores. Isso acontece o ano todo. Vai acontecendo ao longo do ano, né? Felizmente, nós temos tido uma taxa de aquisição de novos valores humanos muito boa. Bom, então, duas vezes ao ano, no primeiro semestre e no segundo semestre, a gente prepara um seminário de integração. Este, sim, já é uma sessão em um anfiteatro. Ela é previamente agendada, com as atividades todas previamente organizadas. Com qual o objetivo? De mostrar ao servidor, ao professor, qual é a instituição. Apresentar a ele a instituição. Nós temos observado, quando vamos nos diversos setores, Quando nós apresentamos o vídeo institucional, preparado aqui pelos nossos profissionais da TV universitária, pessoas que estão há muito tempo na universidade, se apresentam com... Eu não sabia que a instituição é desse tamanho. Você conheceram alguns setores? Os diversos... A universidade nossa é complexa, ela é muito grande. É uma instituição que a comunidade acadêmica tem 30 mil pessoas. 24 mil estudantes, 6 mil professores e servidores técnicos administrativos. E isto é diluído em um grande número de setores, de diferentes atividades. E no nosso dia a dia, você todo dia chega no seu setor, trabalha o dia todo, volta para casa. E muitas vezes é comum que pessoas que estão convivendo proximamente há mais de 20 anos, se encontrem, são apresentados e falam, Ah, mas eu trabalho na universidade. Ah, eu também, onde? Trabalham próximos, né? Então, o objetivo deste Seminar de Integração é apresentar a instituição para a pessoa que está chegando, para que ela não sinta esse impacto da grandeza da instituição. E também a gente aproveita e apresenta os mecanismos de funcionamento. Qual é o fim? Para que essa instituição está aqui? O que nós queremos com ela? Conversamos também com o servidor, com o professor. O que nós esperamos dele? O evento é para servidores e professores. O que a instituição espera? Uma instituição pública, onde a pessoa que está servindo é um servidor público. Doravante, ele tem a responsabilidade de utilizar bem recursos financeiros, porque são recursos que provêm de impostos. Nós somos o servidor público e nós frisamos muito a necessidade de que servidores públicos precisam receber bem o público, quem for, quem se aporta às nossas portas, à universidade. Então, é uma série de palestras, de momentos, de atividades culturais que procuram integrar o servidor e dar a ele aquilo que a instituição espera e criar nele a consciência do servidor público. Aquele servidor é para servir o público. E já tem data marcada. No próximo, terça-feira, dia 20, no Afiteatro do Bloco 3Q, estaremos recebendo os novos servidores. A ProREM passou a relação, uma relação da ordem de uns 150 colegas, que nós estaremos fazendo esse trabalho com eles. E convidamos a RTU para estar presente conosco. Vamos sim. Obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Chegou o cartão de identificação UFO. Agora, o professor, técnico-administrativo, estudante, aposentado e integrante do Proesp, poderão se identificar como pertencentes à comunidade UFO, dentro e fora dos campi, com muito mais facilidade, além de toda a praticidade no acesso aos serviços que a UFO oferece. A adesão é voluntária e a solicitação pode ser feita no portal UFO. Identidade UFO, um cartão, várias vantagens. Deça o seu. UFO, viva para todos. Olá, estamos de volta com o programa Conversa com o Reitor. E hoje eu falo com o Reitor em exercício, Darizon Alves de Andrade. Bom, vamos falar agora das aulas inaugurais, que os alunos também são recepcionados. Bom, nós temos nesse semestre, todos os semestres acontecem, mas nesse semestre em particular, nós estamos com a alegria de ter aulas inaugurais de quatro cursos de doutorado. Três deles na área de saúde, o curso de doutorado em odontologia, em ciências médicas, ciências da saúde, do programa de pós-graduação em ciências da saúde da faculdade de medicina, e também o programa de doutorado em ciências veterinárias, todos iniciando as suas atividades. E, quando os cursos iniciam as atividades, tipicamente a aula inaugural, é uma solenidade, onde uma personalidade, um pesquisador de renome na área de conhecimento, é convidado para ministrar a primeira aula. E, precedendo a essa aula, tem uma sessão de abertura da solenidade, quando estamos presentes, e temos também participado de diversos seminários, na abertura de diversos seminários internacionais. Então, a Universidade Federal tem procurado, através desses seminários internacionais, por exemplo, na semana passada, nós tivemos dois seminários internacionais promovidos pelo Instituto de Geografia, tratando a questão da saúde e território, e também o seminário promovido, que está em andamento, o seminário promovido pela Faculdade de Direito, que é o seminário em políticas públicas e jurídicas com palestrantes internacionais. Então, esse é um grande momento para a Universidade. A pós-graduação está crescendo, está enriquecendo, e hoje, a palavra de ordem no cenário internacional, e o Brasil está extremamente cobiçado, toda semana nós vamos em seminários, nós somos convidados por consulados, essa semana mesmo estivemos em Brasília, na Associação de Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior, num seminário de um dia sobre internacionalização da Universidade. Nós acreditamos que a internacionalização se processa mais facilmente, mais rapidamente, via pós-graduação. Por isso é que a Universidade, a nossa Universidade, tem se tornado conhecida em nível internacional, principalmente, o caminho mais simples é a pós-graduação. Porque você pode trazer pesquisadores, e nós queremos não só trazer nomes importantes para conviver conosco, mas nós queremos trazer também estudantes. Quantos estudantes a Universidade Federal de Uberlândia tem hoje fora do país? Nós estamos atendendo a essa diretriz do Ministério da Educação, da própria presidente Dilma, trabalhando intensamente nas atividades de internacionalização da Universidade. Isso compreende assinatura de convênios com outras universidades, tanto que o magnífico reitor está, nesse momento, no exterior, tratando de assinatura de novos convênios, participando de seminários em Paris, em Coimbra, todos relacionados com a questão da internacionalização. Nós temos, nesse momento, 300 estudantes fora do Brasil. Estudantes, principalmente, dos cursos de graduação. Todo estudante que queira, ele tem condições hoje, se ele apresentar desempenho acadêmico, interesse, desenvoltura na língua, ele pode se inscrever para o programa. E o governo federal hoje ajuda muito esses estudantes. O governo federal, o governo federal, para facilitar a aquisição desse conhecimento mais rapidamente, o governo federal está colocando o programa Ciências Sem Fronteiras. São 100 mil bolsas em quatro anos. Esse é o programa. O estudante tem todo o custo pago pelo governo. Tem as bolsas, tem as passagens pagas, não é? E são 100 mil bolsas. Nós tínhamos, até pouco tempo, 20 mil estudantes do Brasil no exterior, principalmente de pós-graduação. Mas o governo está incentivando também a ida de estudantes da graduação, do seu primeiro bacharelado, para que o estudante tenha uma experiência, uma vivência no exterior. E as experiências que nós temos tido com os estudantes nossos que foram, principalmente para a França, para a Alemanha, são muito bem-sucedidas. É uma experiência incrível. É muito importante que o mundo está globalizado. As interações internacionais são comuns. As redes sociais nos permitem comunicar instantaneamente com qualquer pessoa no mundo. Então, uma experiência, uma vivência nesse novo mundo é muito importante. E nós estamos muito interessados e envidando todos os esforços. Nós não estamos perdendo nenhum apoio do governo para que os nossos estudantes viajem para o exterior. Mas tudo começa com a boa pós-graduação. Esse é o caminho mais fácil. Por isso é tão importante as aulas inaugurais, os seminários internacionais, por exemplo, que a Faculdade de Direito e o Instituto de Geografia promoveram, e outros que estão sendo promovidos. E é importante também criar esse momento de interação e dar essa oportunidade dos alunos de conhecerem a universidade, né? Que assim como servidores também, muitos alunos não conhecem os programas que são realizados aqui. Essa é uma atividade que nós procuramos para levar o estudante a conhecer a universidade. Nós procuramos incentivar as coordenações de curso. Porque são 61 novas turmas. Então, fica difícil. O que a universidade faz como ação institucional para receber alunos e pais? Nós fazemos a caminhada ecológica. Ela já aconteceu. E aconteceu nas quatro localidades onde a universidade se localiza hoje. Patos de Minas, Monte Carmelo, Uberlândia e Ituiutaba. Até o ano passado, nós trazíamos todo mundo para cá. A nossa compreensão é de que nós devemos agora fazer a recepção ao estudante, fazer a recepção ao estudante no local. Então, houve uma caminhada em Patos de Minas, foi um sucesso. Monte Carmelo, as pessoas chegam na porta para ver a universidade no comércio. Muitos batem palma pela universidade passando pela rua. Em Ituiutaba aconteceu, no dia 6, quando nós inauguramos as instalações físicas do campus. E agora já está entregue à comunidade acadêmica, o campus do Pontal. E aqui aconteceu no dia 10. Foi muito bom. Obrigada, professor, pela sua participação aqui com a gente. O programa Conversa com o Reitor fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho